Olá, Alexandre, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu trouxe um Málaga, senhoras. Málaga é o contratipo ou a inspiração olfativa do Dolce & Gabbana Light Blue Feminino, né? Esse clássico na perfumaria. Sinceramente, os caras foram casca grossa. Olivier Crespi, da perfumaria. E, na minha opinião, um dos melhores perfumes do mundo aí no nível da perfumaria design, tá senhoras? Sinceramente compartilhável, homem e mulher, bem melhor até que a versão para homens, tá senhores? Bem melhor aqui. Eu estou com essa amostrinha aqui. Eu passei essa amostra para um decante porque essa amostra que veio quando eu comprei o Chardon da Vila Leda, ela não tem borrifador. Então, eu passei para o decante que no spray, e já fica uma dica, né senhores? Quando você comprar com algum vendedor de decante, sempre prefira spray. Se você quer encontrar perfumes de nicho, perfumes de design, contratipo, perfume importado, você vai ter lá na Barra do Decante, tá senhores? Eu vou deixar número de contato, lista online, fixada na descrição do vídeo, para você fazer o seu orçamento, o seu pedido lá na Barra do Decante. Decante, senhores, é uma fração do frasco original, um frasco menor aqui, com spray ou amostra, enfim, geralmente é em spray, para você testar a fragrância, para você não comprar um perfume no escuro. Então, pensou em decantes, Barra do Decante. Senhores, sem delongas, lembrando que eu não tenho parceria com a Vila Leda, então eu estou aqui a 200 mil por cento, quando eu falo, para testar a fragrância, e ver o nível de similaridade, tá? E já aproveita, já vai se inscrever no canal, deixa o seu like, aperta o sino, perceber as notificações, o seu like, motivar o combustível para esse canal, trazer mais análise, enfim, mais perfume, certamente vai combinar com você. Vamos lá, sem mais delongas, vamos aí a Málaga, né, senhoras? Da casa Avelaneda, inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue Feminino. Vocês estão vendo aí? Borrifei aqui. E agora eu vou borrifar o original, vocês veem também aí. Vamos lá, já tenho uma análise aqui do cheiro, tá? Um comparativo. Lembrando que eu não espero que o contratipo inspirado tenha a mesma qualidade do original, tá? É praticamente impossível, tá? Por isso que ele é mais barato também, os ingredientes são mais simples, mais modestos, mais baratos. Eu não espero 100% de similaridade, porque através de uma nota ou outra, em algum tipo de composição, é feito de uma maneira diferente o contratipo. Embora tenha perfumes, tenha contratipos que é quase indistinguível, você realmente... A qualidade é menor, mas tem contratipos aí que os caras são casca grossa, tá, senhores? Então vamos lá. Esse perfume aqui, senhores, ele abre com bastante qualidade, mais qualidade que o Málaga, é óbvio, pelo limão siciliano e pela maçã. O Málaga, senhores, ele abre mais macio e menos cítrico. Eu não vejo um perfume totalmente cítrico. Ele abre com uma qualidade inferior e mais macio, tá? Menos afiado do que o original. Bardo, até quantas similaridades? Se vocês querem saber, é uma similaridade baixa, tá? Ele abre com mais ou menos uns 25% a 30% no máximo de similaridade. Conforme tá secando aqui, o que que eu tô percebendo? A fragrância, ela tá subindo essa similaridade. Tem contratipo, como o Chardon, da mesma casa, ele já abre bem parecido com o Rassivate. Tem outros contratipos, até mesmo de outras casas, que lá, depois de uma hora, 40 minutos, meia hora, que ele chega no estágio da fragrância original. Aqui, certamente, pode ser, eu não tô afirmando, que aqui seja uma fragrância que ainda vai chegar à similaridade, ao objetivo que a Casa Velaneda quis construir, entendeu? Ó, eu já tô conseguindo sentir a similaridade subindo. A similaridade subindo. Da explosão inicial, bem baixa a similaridade. Esse aqui abriu bem mais cítrico. E o Málaga, que tá aqui, ó, é essa amostra, que é o contratipo, ele abre bem baixo, mas ele está evoluindo. Ele abre baixa a similaridade, mas tá evoluindo. Ó, realmente, agora começou a trilhar o caminho dessa fragrância aqui, ó. Bardo, aumentou quanto aí? Gente, não é um veredito, mas algo em torno de 35% a 40% está aumentando essa fragrância, eu tô sentindo. Compensa? Olha, o contratipo é a inspiração, tá? Não vai ter a mesma qualidade e também não vai ter, dificilmente vai ter 100% de similaridade. Porém, aqui eu acho que compensa, tá? Porque é um perfume que tem um desempenho, eu não senti diferença, embora não é um veredito, eu não senti diferença de desempenho, que esse aqui seja mais poderoso que esse, eu não senti, até o momento está normal, está igual, tá? Está igual. Tem casos que o contratipo supera o original em desempenho, tá? Aqui, pelo meu julgamento, pela minha análise, pelas primeiras impressões, ainda está normal, o desempenho está igual, equiparado. E a semelhança está baixa, está subindo, né? Abriu aí com os 25%, diferente, foi para 30%. Opa, olha aqui, ó. É, realmente, 40%, tá, senhores? 30%, 40% de similaridade nessa impressão inicial. Está começando a trilhar bastante o caminho do original. Começando a trilhar, tá bom, senhores? Esse foi o vídeo de primeiras impressões de Málaga, da casa Avelaneda, contratipo, desse perfume aqui, ó, de Gabana, de One, lá, tipo feminino, tá, senhores? Se você não é inscrito no canal, se você não é inscrito no canal, deixa o seu like, aperta o sino para receber as notificações, decantes, você sabe, contratipos, nicho, importado, enfim, você vai encontrar lá na barra decantes. Eu vou deixar a lista online e contato fixado para você fazer o seu orçamento, o seu pedido. Olha, ficando por aqui, beijo no coração. Tchau, tchau.